Malas, acostos, né Daniel? Preparado para entrar? Super. Ansioso? Ahá! Muitas amores! Simbora gente, partiu! Aaaaaaau... Aaaaaaau! Aaaaaaau... Atenção tem posição para desaparecer. A arte e cwasser do Hino. Acabou de marcar e... Aventura começa, vamos tentar filmar tudo o que der pra vocês Vai ser um voo ruim ou mais, adorando pra conseguir aqueira Mas é isso aqui, né? Mas vai ver o outro tipo de comida Olha a cara dela de fogo Ela tá branca Já passamos por altas turbulências Fracas Vamos melhorar, vamos balançar mais o avião E vamos mostrar pra vocês a comidinha de boneco, de brinquedo Pra vocês, óbvio . . . . . . Come logo . 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 Isso aqui tá meio fechado e eu achei que era queijo da esquerda do pão esse é iogurte sei lá aqui embaixo é um bolinho e aqui é o moço o que? o que? o que? o que? ou que? o que? o que? Olha a cara dele, tem que dar ruim O melhor é que é a minha bebida Quer ajuda? Não, olha a cansa Depois que ele comeu tudo a gold, esse agora é mais um momento no vídeo Posso não, prefiro a moda desse Vai tá errado? Aí vem comendo a moda Descubra Com o que? Sim Com o que é? Certo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.